então eu quero conversar com o professor Nicoli um pouco sobre a elite brasileira e para falar sobre a elite brasileira eu quero trazer alguém da elite brasileira o Ari Barroso, que escreve essa música você falava de música bastante interessante essa música que é ovacionada, chamada Aquarela do Brasil eu não vou cantar porque vou passar vergonha mas seria mais assim Brasil, meu Brasil, brasileiro olha o que ele diz meu mulato insoneiro e ninguém para para olhar o que significa esse adjetivo insoneiro que está ligado à ideia de zona é alguém que faz coisa errada é alguém que é malandro é alguém que faz coisas equivocadas e isso cantado digamos assim, romanticamente vou cantar-te nos meus braços Brasil, samba que dá bamboleio que nos faz gingar o Brasil do meu amor, que é terra do nosso senhor e aí lá ele vai dizer terrivelmente ele vai falar da mulata aqui do Brasil ele diz da morena cestrosa olha só que interessante a morena cestrosa isso me dá uma angústia absoluta o que é morena cestrosa? ratifica essa ideia de Nina Rodrigues a ideia do próprio Gilberto Freire que teoricamente as negras teriam mais essa tendência a sexualidade etc veja como essa canção traduz como Gilberto Freire não morre e nem deveria mas essa visão digamos acrítica pois bem aí eu pergunto o que é a elite brasileira professor Paulo Nicoli como é que o senhor definiria a elite brasileira essa elite reproduz esse pensamento que eu acabei de falar e eu quero que o senhor fale uma coisa que me chama bastante atenção é que há uma parte hexadversa do senhor que se chama Jessé Souza que escreve essa obra aqui que eu gostava mas depois eu conheci o professor Nicoli eu passei a não gostar mais ele me influenciou a não gostar mas pelo menos eu já tinha lido e aí então talvez se ele falasse antes eu leria com outros olhos eu li achando o máximo depois que ele conheceu o professor Nicoli eu comecei a ficar um pouco envergonhado dessa minha percepção mas é porque realmente ele tem um poder de convencimento grande então eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a elite brasileira o que é essa elite brasileira a elite que traduz isso que Ari Barroso coloca ou não e por que que o Jessé Souza fala que a ideia da cordialidade é uma ideia errada por que que Sérgio Buarque de Holanda na cabeça do Jessé Souza está errado quando ele fala que o nosso problema é a cordialidade porque bem isso eu vou explicar e eu vou só passar a palavra ao Felipe parece que ele também queria fazer uma pergunta Felipe por favor antes que o professor Nicoli possa o professor aproveitando esse tópico que o senhor falou sobre a elite brasileira eu também gostaria que o professor Paulo Nicoli me tirasse uma dúvida porque desde que eu comecei a estudar mesmo a fundo a história do Brasil eu nunca consegui compreender e eu nunca consegui é sério eu nunca consegui aceitar o fato de que no Brasil existe um sentimento de nacionalidade porque ao meu ver no meu ponto de vista na história do Brasil a elite brasileira que sempre esteve no governo nunca se viu como brasileiro e pode até se ver como brasileiro mas como um tipo de brasileiro superior porque é claramente nítido que em todos os anos de república em todos os anos de império brasileiro parece que o governo sempre lutou contra os próprios brasileiros sempre tentou matar todos os brasileiros e isso eu não consigo enxergar uma nacionalidade na elite brasileira professor Paulo vamos lá primeiro começando para não me perder a questão sobre as nossas elites eu queria começar falando um pouco de um texto do Roberto da Mata que se chama Carnavais Heróis e Malandros e ele é um intelectual que teve a oportunidade de morar tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra e o Roberto da Mata ele vai descrever que quando dois ingleses ou americanos discutem por qualquer motivo geralmente um diz para o outro o seguinte quem é você para falar assim comigo quem você pensa que é isso porque na visão deles as leis os põem no mesmo pé de igualdade então ninguém pode tirar vantagem um do outro então quem é você para falar assim comigo no Brasil a história é diferente vai dizer o Roberto da Mata quando dois indivíduos brigam um diz para o outro o seguinte você sabe com quem você está falando e se ele tem poder e se ele é da elite pior ainda então várias vezes vocês já devem ter visto casos de racismo racismo em que a pessoa que às vezes é conduzida à delegacia ou de repente chega um policial ela diz eu sou esposa eu sou juíza eu sou um juiz vocês devem se lembrar do caso de um desembargador durante a pandemia na cidade de Santos que rasgou uma multa na frente de um guarda civil xingando etc exatamente demonstrando isso você sabe com quem você está falando então o grande problema das nossas elites acho que todos os intelectuais brasileiros vão concordar com isso mesmo o Gessé claro que o Gessé é um autor importantíssimo tem algumas restrições mas não tudo em relação ao que ele diz mas principalmente a questão da cordialidade enfim todos eles vão dizer que o grande problema das nossas elites é que elas confundem direitos com privilégios é um direito que todos nós tenhamos acesso a uma educação de qualidade saneamento básico acesso à saúde mas o que acontece mesmo andar de avião seja lá o que for mas o fato é que essas elites transformaram direitos em privilégios e por sua vez acabaram marginalizando o resto da população ao acesso desses benefícios anos atrás não sei se vocês se lembram disso as passagens aéreas eram mais baratas e o poder aquisitivo dos mais pobres havia subido um pouco e vira e mexe aparecia vira e mexia aparecia um vídeo na internet na TV pessoas de ali dizendo nossa o aeroporto está parecendo rodoviária olha essa gente andando por aqui porque eram pessoas negras pessoas de origem mais humilde então isso gerava a ideia de que andar de avião era um privilégio e não um direito bom empregada doméstica ainda a Disney desculpe não existe inclusive o último ministro da economia que era o Paulo Guedes numa entrevista coletiva dizia o seguinte não empregada doméstica não tem que ir pra Disney é melhor que ela viaje pelo Brasil etc e tal ela tem direito você ganha o seu salário ela pode fazer o que quiser cada um tem livre-arbítrio e faça o que bem entenda bom mas aí voltando a questão que o Felipe colocou pra gente essa ideia de que a nossa elite ela não se sente muito brasileira é porque isso vem de encontro um pouco com a análise que o Sérgio Buarque de Holanda faz porque as nossas elites historicamente formaram os seus filhos fora do país então eles foram incorporando princípios liberais enfim até hoje se faz muito disso mas durante a escravidão a maioria dos latifundiários mandava os filhos estudarem fora do Brasil principalmente em Portugal em Coimbra e o Machado de Assis que o professor Carlos André conhece muito bem na obra Memórias Póstumas o personagem ele foi estudar em Coimbra e quando ele se forma ele diz o seguinte eu sou tão preguiçoso algo assim eu sou tão feio que se eu conseguir me formar sem levar a sério a faculdade qualquer um consegue e aí o Sérgio Buarque resgata um pouco dessa ideia dizendo que a gente tem uma sociedade muito baseada nos bachareis ou seja você tem que ter o diploma mas é só o diploma se você não tem o conhecimento o de causa específico eu dou aula enfim em alguns lugares também que a gente vê muito disso tem um pessoal com amplo poder aquisitivo mas não aproveita os excelentes professores que tem as estruturas que a faculdade oferece enfim mas pelo status bom mas esse problema que o Felipe destacou continua até hoje por exemplo o dono das americanas o Lehman saldo engano ele não mora no Brasil então você vê vários empresários que tem a casa em Miami enfim porque falta essa percepção de deixar o dinheiro dentro do país geralmente o que a gente tem é uma evasão de divisas curiosamente mas isso é fruto do que agora sim falando do Jessel ele vai chamar de moral do vira-lato no final das contas que é uma ideia que veio do do escritor foi o Nelson Rodrigues que usava essa expressão moral você quer falar professor? não você falou do Nelson Rodrigues que foi um dos maiores dramaturgos que o Brasil teve precisam ler Nelson Rodrigues extraordinário mas é isso então essa ideia de que a gente menospreza muito a nossa própria cultura e tudo que vem de fora parece ser melhor só que o Nelson Rodrigues embora ele tenha criado o termo isso é fruto de um sentimento que há presente nas nossas elites de que tudo que vem do Brasil é ruim então uma boa faculdade está sempre fora do país é só a gente entrar em algum shopping e procure o nome de alguma loja que esteja em português ou que tenha um sobrenome Pereira da Silva são sempre nomes estrangeiros porque a gente acha que isso deixa mais bonito de alguma forma então isso não deixa de ser uma moral do vira-lata que é uma certa percepção colonialista e aí respondendo mais uma vez ao professor Carlos André segundo o Jesse de Souza tanto na elite do atraso como também a tolice da inteligência brasileira ele vai dizer que essa concepção de cordialidade ela seria uma moral do vira-lata ou seja que a nossa forma as nossas formas de interações sociais esses afetos e tudo mais seria uma forma de rebaixar a cultura brasileira em relação ao que seria uma cultura mais formal o estilo weberiano como você estava destacando agora há pouco em que as leis são superiores aos indivíduos então Jesse ele começa a menosprezar toda a história da sociologia que interpreta o Brasil desde Florestan passando pelo Raimundo Faoro pelo Sérgio Buarque pelo Roberto da Mata Florestan etc etc dizendo que no final das contas não existe cordialidade no país e ao mesmo tempo que ele critica essa percepção ele acaba reforçando a própria tese a qual ele critica porque ele vai dizer que no Brasil tem muito bandonismo coronelismo só que isso também são elementos que são resultantes da própria cordialidade o coronel é uma figura violenta mas ele é o painho adorado às vezes então vejam que é sempre uma figura ambígua vocês já viram várias novelas filmes na literatura também como o coronel ele é essa figura carismática que oscila entre a violência e o afeto então as nossas elites tem essa percepção de que enfim de que eles são superiores de alguma forma transformando direitos em privilégios mas ao mesmo tempo o Gessé voltando a ele ele vai dizer que existe essa moral do vira-lato aqui e o problema que eu tenho com o Gessé é muito específico em relação ao conceito da cordialidade porque ele vai dizer que isso foi uma invenção do Sérgio Buarque em 1936 para enganar a intelectualidade brasileira mas convenhamos em 1936 o Sérgio Buarque tinha mais ou menos os 33, 34 anos não era o Sérgio Buarque que a gente conhece hoje impossível um rapaz ainda jovem ter uma bola de cristal e saber que no futuro a obra dele seria tão influente entre tantos intelectuais brasileiros inclusive o Roberto da Mata que a gente citou aqui então o Gessé ele também forja uma crítica ao Sérgio Buarque inclusive ao conceito de patrimonialismo que ele vai dizer que esse conceito absurdo que não para quem não sabe o patrimonialismo é uma combinação entre o público e o privado e o Gessé que é um grande leitor do Max Weber ele vai dizer que esse conceito na obra do Weber só se aplicaria ao Oriente onde tem califados califas sultões etc só que sultão em árabe significa poder absoluto e os sultões vocês já viram filmes desenhos animados onde há sultões não há público e privado tudo é do sultão então podem ser os barcos as ruas cada casa não existe propriedade privada o sultão é um chefe absoluto então o Gessé vai dizer que esse conceito de patrimonialismo só serviria só serviria para aquelas sociedades orientais só que o grande pecado do Gessé de Sousa foi ter esquecido de um importante detalhe a Península Ibérica onde está Portugal foi dominada pelos mouros que são muçulmanos que a partir do norte da África invadiram a Península Ibérica até antes da formação de Portugal ali na passagem do século 13 e 14 e quando os católicos que formaram Portugal tomaram parte da Península Ibérica e depois os espanhóis mas voltando ao caso português eles criaram o Estado português com a base de uma certa herança desses sultanatos então por exemplo quando Portugal foi criado enquanto Estado-nação aliás Portugal foi o primeiro Estado-nação do mundo ocidental antes da Europa formaram os Estados-nacionais Portugal criou isso primeiro era um Estado com uma cultura com uma língua própria com um sentimento de nacionalidade um território e foi o primeiro Estado aliás foi o primeiro Estado absolutista da Europa e isso foi de certa forma contraditório porque em Portugal apesar de ter sido o primeiro Estado-nação não necessariamente eles vão ter traços apenas modernos porque houve um certo elemento arcaico e tudo mais mas esses elementos arcaicos estavam no patrimonialismo na visão do Faor e do Sérgio Buarque de Holanda então por exemplo as caravelas que chegaram aqui ao Brasil não eram privadas nem públicas eram do rei esse é o ponto não existia público e privado tudo tem um dono que é o Estado e as grandes elites aliás as elites rurais portuguesas elas se matavam literalmente não para ser o chefe de Estado porque isso era impossível o reinado era hereditário então essas famílias elas queriam fazer parte da burocracia do Estado dos conselhos das empresas estatais porque tudo era do Estado então essa tradição foi trazida aqui para o Brasil e aí onde eu quero chegar com essa história é que o Gessé de Souza esqueceu que o patrimonialismo brasileiro ele existe claro e ele tem uma herança árabe na Península Ibérica e ele esqueceu disso totalmente ele vai dizer que a história do Brasil começa em 1500 e não haveria nenhuma ressignificação cultural da Europa de Portugal mas especificamente para o Brasil então essa é a polêmica em relação a ele ou seja ele esqueceu de um detalhe muito importante ele ataca um conceito que é fundamental no pensamento brasileiro que é o patrimonialismo mas ele esquece exatamente das raízes do conceito que está nos sultões tanto é que o próprio Gilberto Freire quando escreve Casa Grande Sem Zala ele vai dizer que o tipo de domínio que existia nas fazendas lembrava de um lado o chamado paterfamilias você deve conhecer melhor que eu que vem do direito romano que era a ideia de que dentro do domínio da propriedade de cada senhor de cada cidadão quem manda lá dentro era o proprietário ou seja ele castigava os escravos ou absorvia mandava na família mandava o que ia ser produzido consumido etc isso existia nos engenhos brasileiros esse é o grande ponto e além disso uma certa herança do sultanato também o Gilberto Freire fala muito por cima então o Estado brasileiro ele não foi criado para separar o público do privado ele foi feito para ser uma extensão da vida privada principalmente das grandes elites rurais e outras nações separaram isso fizeram com que o Estado fosse independente dos interesses privados ou pelo menos tentaram ou ainda assim as leis tentam promover essa separação mais rígida no Brasil não o Estado foi criado para fortalecer os interesses dessas elites e mais do que isso todas as reformas são feitas políticas econômicas elas são feitas para manter os privilégios também a gente viu isso com a reforma do Temer trabalhista salvo engano em 2018 antes dele sair do poder 17-18 e que se prometia fazer uma reforma na Previdência porque isso geraria mais empregos então as pessoas começaram a contribuir mais tempo para se aposentarem o trabalho passou a ser mais flexível intermitente o nome que o pessoal das áreas trabalhistas acabam empregando mas esses empregos não apareceram não surgiram mais empregos etc quem saiu mais privilegiado dessa situação foram as próprias elites então essa é uma ideia que o Sérgio Buarque e o Faoro acabam mostrando por isso que existe na obra do Raimundo Faoro o título Os Donos do Poder esses são os donos do poder uma elite patrimonialista que sempre se beneficiou do Estado brasileiro essas mesmas elites hoje que reclamam que tem muito imposto que o Estado está ajudando muitos pobres com bolsa aqui bolsa acolá são os que historicamente sempre foram os mais privilegiados pelo Estado com anistias fiscais terras que eram doadas dessas elites aqui em São Paulo o Tarcísio o governador está vendendo a preço de banana terras que são do governo para grandes proprietários sem cobrar o devido preço então isso só serve para abastecer esses interesses privados então o Brasil continua sendo um país patrimonialista e aí vem a crítica ao GSE ou seja não é um conceito para se jogar no lixo de patrimonialismo porque ele não é uma simples confusão entre público e privado há toda uma questão histórica e cultural em que as elites se apropriam do Estado para manter privilégios era assim com a política de valorização do café que começou com a República Velha permaneceu com Vargas em que o Estado comprava o café dos grandes agricultores a preços superiores ao valor de mercado internacional para manter os lucros exorbitantes dessas elites então olha que absurdo o Estado mantendo privilégios ao invés de investir em hospital escolas etc então o Estado existe para manter os privilégios das elites desculpa a resposta longa mas era mais ou menos isso que pode ser que pode ser o pessoal é o world que pode ser Legenda Adriana Zanotto